Estamos aqui quase saindo da casa do papai. Mamãe, antes de mostrar pra vocês aqui as obras de arte que o meu papaizinho fofinho lindo. Tá falando que eu tô morrindo pra fazer o que, né? Já suou, Sônia? Meu Deus! Será que eu vou ter que cortar minha gravação pra dar sorte? Não, não, não. Sem graça. Então, meus amores, já estamos quase no despedido aqui de papai e mamãe. Olha só, mostraram aqui as obras de arte que o meu paizão... Pais, né papai? É isso aí. Não pegou meu pai, nem eu. Peraí, pai. Assim, assim. Tá pegando agora, né amor? Pegou? Agora vai pegar, eu tô cortando. Então, meus amores, já estamos aqui quase saindo da casa do papai e mamãe. Antes de mostrar pra vocês aqui as obras de arte que o meu papaizinho fofinho lindo. Você tá falando que eu sou morrindo pra fazer o que, né? Ele é igual o amorzão. Tudo é bom ter marido e utilidades, né? Pois, olha só o que o meu pai faz. Meu pai faz esse... Essas obras de arte aqui, ó. Como é que o pai faz aqui? Aqui é uma cascata, pessoal. Já até falei pro meu pai, assim, pra ele ir lá no camping, pra poder fazer também umas obras de arte, assim, ó. Pra gente colocar lá no jardim. Ficaria bem legal, olha só. Já imaginou, assim, uma cascata quando tivesse bastante frio lá e nevasse e essa água ficasse congelada lá? Nossa, ia ficar bem legal, meu pai. Como é que o senhor faz isso daí, pai? Essas peças são feitas tudo com reciclagem. Tudo que as pessoas jogam fora eu reaproveito. Por exemplo, essa bacia aqui, eu uso uma folha. Você pode filmar que a mesma folha é essa aqui, ó. Aqui, ó. É folha de uma árvore chamada mamona. Ela fica toda desenhada. O pé desse aqui, eu usei uma lata de 20 litros. Eu fiz o pé. Esse vaso aqui, ó. Eu usei tecido e cimento. Essa coluna aqui, ó. Essa cruz aqui é um cano de PVC. E essas biquinhas, eu fiz com tecido. Usei uma garrafa PEC pra poder fazer essas peças aqui. Esse vaso aqui também é de tecido. De tecido? De tecido. E além de meu pai fazer isso aí, ele também faz outros vasos. Olha só o tanto de vasos que o meu pai fez aqui. Olha só. Meu pai e minha mãe gostam de bastante plantas também. Olha só que legal, pessoal. Tudo aqui foi o meu pai que fez. Olha só. Eu ganhei de presente, mas a gente não consegue levar no motorhome. Olha só. Ficaria muito legal se a gente colocasse lá no camping. E ele também reaproveita dessa forma aqui. Olha só isso aqui que eles plantaram cebolinha. Aqui é pedaços de cerâmica que ele reaproveitou aqui. Olha só. Fica bem legal. Ó, bem coloridinho. Tem um verdinho aqui, ó. Olha só. Bem criativo. Meu pai tem umas ideias bem incríveis e bem geniais, pessoal. E você também pode fazer aí na tua casa. Meu pai conseguiu fazer. Meu pai não entendia. Foi pesquisando. Foi olhando o YouTube, pesquisando e analisando. Como meu pai fala, são dons de Deus. Deus foi dando sabedoria. É, Deus foi dando sabedoria e meu pai fez tudo isso daí. Então, meus amores, já saímos da casa de papai e mamãe. Deixamos, então, Nova Mutum. Nós estamos aqui agora no primeiro pedágio, indo para a Chapada dos Guiamarães. Aqui está a sogrinha, o Grude, a Amorzão e o Sogrão. E aqui está eu. E olha só, nós estamos agora, meus amores, chegando no Parque Nacional das Chapadas dos Guimarães. E nós vamos agora conhecer a Cachoeira Véu de Noivas. Vamos fazer aqui uma trilha, cerca de 40 minutos. E olha só que bonita a caixoeira. Ela tem 86 metros de altura e os paredões aqui são arenitos e as araras fazem bastante ninho dentro delas. Sabe aquele cupim que você come na churrascaria? Então, não é esse. Sem graça. Meus amores, vou mostrar para vocês aqui, olha só, casa de cupim. Olha só como tem bastante cupins aqui, olha. E para quem não sabe, a minha sogra mesmo não sabia. Cupim, ele é muito duro. Olha só como ele é bem duro. Ah, o ninho, a casa do cupim, ele é muito duro, não é fácil de quebrar. A minha sogra achou até que era fácil. Não, matar o cupim não, daí tem gente que vai reclamar. Matar o cupim? Não, não estou batendo no cupim. Ai, eu tenho que ver. Será que eu vou ter que cortar a minha gravação para dar sogra? Sem graça. Então, para quem não sabia, isso aqui é uma casa de cupim. E é muito duro, muito difícil de quebrar. Então, meus amores, saindo aqui das chapadas dos Guimarães, aqui da Cachoeira Véu das Noivas, ali está a família Buscapé. Todo mundo limpando bem os pés para entrar dentro do Motorhome, porque pensa que o bar aqui é vermelho. E agora a gente vai procurar algum lugar para poder dormir. Olá, meus amores, e aí, como é que vocês estão? Tudo bem, tudo certinho com vocês? Então, já amanheceu o dia, nós dormimos ali numa praça, bem no centro ali da Chapada dos Guimarães. E agora nós estamos passeando aqui, vendo o que a gente pode aproveitar bastante para mostrar para vocês. E olha só, meus amores, que vista linda! Olha só, que coisa bonita! Ali, o pessoal sobe lá naquela montanha ali, desce ali e vem para a beira aqui. A vista daqui é muito bonita. E olha só onde é que foi o Alfredo. foi lá para poder filmar. E lá vai ele descendo ali, olha. Meus amores, tentaram ver se vocês conseguem ouvir o barulho dos grilos no meio da mata. Olha só. É um barulho bem alto, muito alto mesmo. Não sei se deu para vocês ouvir bem, mas aqui está bem alto mesmo. Nós visitamos ali aquele mirante, e agora nós estamos visitando aqui o outro lado, onde você vai ter uma vista melhor do outro lado do mirante aqui, que a gente vai ver o que a gente pode mostrar para vocês aqui. E olha só como é aqui a terra. E olha só onde nós estamos. Nós estamos, então, agora no mirante geodésico. aqui é a planície do Pantanal. E lá, ó, é a cidade de Cuiabá. Ali fica Cuiabá, ó. Está vendo ali aqueles prédios lá? Lá fica a cidade de Cuiabá. E olha só onde nós estamos agora, conhecendo a cachoeira da Martinha. Olha só que cachoeira bonita. Ali está a família Bustapé. Olha a queda da água com bastante força. E ali está a Amorzão, o Alejandro. O Sogro e a Sogra também já estão ali do outro lado, tomando banho. Meus amores, nós chegamos aqui agora em um posto. E nós vamos dormir aqui. Estacionamos aqui o Motorhome. Está ali o Alejandro, Amorzão e o Sogrão, olhando os pássaros. Olha só o barulho dos pássaros. Já está aqui no Caio da Tarde. Agora são quase 18 horas. E os pássaros já procuram sempre um lugar para poder dormir, né? E olha só. Olha só. E olha só. Não peguei, foi nada. Não filmei, foi nada. Não foi nada, Maricata.